O que ele fez com você? A gente é tão... Grandes e heróis Acima dos erros Sempre perfeitos Eram tudo aquilo Eu queria ser Grandes e heróis Nem tropeço Nada do avesso Eram tudo aquilo Eu queria ser Mas vendo de perto Do jeito certo Quando eu descobri Que viviam como eu Eles choram Sem nem dor E às vezes pensam em parar Eles lutam pra viver o amor Mas nem sempre eles sabem amar Eles choram Sem nem dor E às vezes pensam em parar Eles lutam pra viver o amor Mas nem sempre eles sabem amar O amor Somos frágeis Feitos de terra Sempre em guerra Com o nosso próprio coração Somos frágeis Lutamos com medos Guardamos segredos Em nosso próprio coração Olha Me viram de perto Do jeito certo E como eu Descobriram que eles eram como eu Como eu A gente chora E às vezes pensam em parar A gente luta Pra viver o amor Mas nem sempre a gente sabe amar A gente chora E sente dor E às vezes pensam em parar A gente luta Pra viver o amor Mas nem sempre a gente sabe amar A gente luta A gente chora Sente dor E às vezes pensam em parar A gente luta Pra viver o amor Pra viver o amor Mas nem sempre a gente sabe amar A gente luta Olha só A gente chora Sente dor E às vezes pensa em parar A gente luta pra viver o amor Mas nem sempre a gente consegue amar Nós somos heróis, somos frágeis Somos iguais, somos heróis Somos frágeis, somos iguais Diante de Deus